Desde as primeiras horas de hoje, o fluxo de veículos na BR-316 era intenso. Cerca de 60 carros por minuto passavam na barreira da Polícia Rodoviária Federal em Ananindeua. De acordo com a PRF, até o final da manhã foram registrados cinco acidentes nas estradas do Pará. Um em Marabá, na BR-230, deixando duas pessoas feridas. Outro em Santarém, na BR-163. Uma pessoa ficou ferida. E três acidentes na BR-316, com dois feridos. Na Operação Ano Novo do ano passado, foram registrados 57 acidentes, 29 pessoas feridas e cinco mortas. Desses 57 acidentes, 50 ocorreram na BR-316. A operação deste ano se estenderá até a meia-noite de domingo. As estatísticas revelam que a falta de atenção é a principal causa de acidentes na rodovia. É dobrar a atenção, manter a distância de segurança, não exceder no limite de velocidade e evitar o uso de bebida alcoólica se for conduzir veículo. Obrigado. 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 Obrigado.